Vamos falar da dança. A dança. Porque, cara, dança pode ser um momento, né? É como um perfume, pode lembrar algum segundo, uma pessoa que ensinou você a dançar, né? A primeira vez que eu dancei de música lenta, eu deixei uma marca de baba aqui na blusa, né, menina? Botei a cabecinha aqui, abracei os peitos dela, garoto, menina de 12 anos, os meus peitinhos daquilo pra mim era um acontecimento, era uma coisa, assim, inatingível. Como é que era poder sentir bicos de peitos de moças e meninas de 12 anos, colegas de turma, quando eu também tinha 12 anos. E aquela coisa que eu fazia é ficar ali. Tá? Mas eu não dormi não, é que eu não dormi. É que eu tava gostoso, pra mim eu já estava fazendo amor com ela, né? Eu já estava fazendo amor, eu já tava ali. Eu já tava assim. Quando a gente parou de dançar, acabou música, trocou, tudo mudou, aquelas vezes movimentaram, pra eu acordar de um sonho. E aquela marca da menina aqui, babada. Minha boca. Isso marca, isso nunca mais vou esquecer. É? Não mais vou esquecer. A gente tem que voltar a dançar junto, porra. Porque é dançando todo mundo separado, todo mundo só aqui, assim, o que é isso? Fechadinho. Isso aqui fecha energia, abre o campo. E aí O que é isso? 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 Do que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 6 a 0, é esperar até a hora da massa começar a soltar a sua mão. Essa massa vai ficar duas horas descansando. Prepara um isquinho, prepara um churrasquinho extra, faz um lanchinho, contata uma massagista. São duas horas para você poder deixar assim, paradinho, assim, bonito. Já está vendo? Não gruda mais na mão. Isso é muito importante. Isso significa que é o momento que a massa está pronta para ficar sozinha, quieta, durante duas horas, aqui. Vamos cavar um merda de molho de tomate, ela é italiana. Olha o tamanho desse tomate. Você vê que ele vem junto com esse. Olha esse aqui, olha que bonitinho esse aqui, olha esse aqui, que delícia. Olha que bonito. Coisa sexual. Coisa mais sexual, tomatinho sexual. Você é fofa. Outra bundinha bonita, hein? Olha que bundinha linda. Olha que bundinha bonita. Olha que bundinha. Cortar um alho, cortar uma cebola, botar ele na manteiguinha. Até aquela refogada gostosa, sem deixar queimar. E aí vamos jogar o molho dentro e mexer, 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 mexer e fazer um molho gostoso. Divirta-se. Corte a cebola como você quiser. Hoje eu vou cortar em formato de sujo grife. I'm so tired of being alone, I'm so tired of my own. Won't you let me go, just as soon as you can. Olha o pombo. Uh, pombo. Correu. Tá gutiando. That I found a way to make you say that you love me. Hey, baby. You didn't go for that. It's a natural fact that I wanna come back. Show me where it's at. Baby, I'm so tired of being alone. Dois a gel. Agora é a hora da cebola fraca. Vai. Já tá com cheiro de comida. Você já é comida. Você vai ver que o verdadeiro tomate fica roça. Olha o molho muito vermelho. Esse vermelho é um vermelho mistério. E vai temperando como você quiser. Agora é a hora da criatividade. Eu vou colocar um pouco de sal. O tomate que você compra já pronto, ele já foi fervido. Ficou claro isso agora, né? E mesmo assim não é o vermelho da fábrica. É um vermelho natural. É um vermelho que acontece... Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. O nosso caso vai arrepiar. É um espetáculo. Vou esticar essa massa. Preciso ter que arrumar. Dá uma relaxada descansada ainda. Depois alongar o corpo, botar uma roupa e empanagem. Cada potezinho desse são cores, né? As cores vermelhas que você vai pintar na sua tela em branco. A cebola, o manjericão, a coisa mais cheirosa do mundo. Maravilhosa. Pimentão e champignon, né? Para termos variedades. E o famoso ovinho, para a gente poder não demore e não perder a oportunidade de fazer uma fatia de pizza à portuguesa. E está tudo cortado por quê? Porque, malandro, vai chegar depois a tardarço, bebum. Vai cortar ainda, vai cortar a cebola bêbado? Não vai. Então se precavido, por favor, tá? Homem prevenido vale por dois. Né? Pelúmen de agora e Pelúmen de bêbado às 5 da manhã. Joga um pouquinho de farinha de trigo na mesa. E faz aquela... Vai fazer pizza pela primeira vez? Você não vai aguentar, vai querer fazer isso, né? Você vai pegar a bola de basquete e o que você faz no primeiro lugar? Você joga roda no dedinho. Aqui, a gente roda na munheca. Faz assim. Se fizer assim, vai furar, tá? Assim você tem a chance maior de fazer isso aqui. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Errado. Paciência, cozinha é treino. Calma. Não é fácil, não é? É difícil pra dedéu. Em Nápoles dá pra fazer sem rodo. No Brasil não dá. Olha, pra você chegar naquele modelo de pizza redonda, tá? Você tem que treinar, evidentemente, porque isso aqui está parecendo até a Lagoa Rodrigo de Freitas. É bonito também, eu acho que sou a favor disso. Você vê que deu certo. Só que não valeu. Pra cá um pouquinho. Pra cá um pouquinho. Vem pra cá. E flaps. Floy. Fly. Enjoy. Olha que bonito. Olha, já está ficando com um cara redonda, hein? Pizza você pode fazer com torrada. Você pode fazer pizza de creme cracker. Você pode fazer pizza em outras plataformas, né? Agora você vai querer fazer a original, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai te dar muito prazer também depois. Olha aí. Já está arrebentando aqui. Foda-se. Abraço, pessoal da bateria. Encorando surdo. É praticamente a mesma coisa. Deu certo, tá? Agora o resto é aprimoramento. Está bonito. Tá? Está lindo. Que coisa bonita. Você vê que o molho ficou mais vermelho. Deu uma encorpada. Deixei ele dar uma boa fervida. E agora a gente vai espalhar ele. Tá? Na massa. Que bonito. Que bonito. Que maravilha. Que espetáculo. Que momento. Que oportunidade. A mozzarela. Mozzarela, mozzarela, mozzarela. Mozzarela, mozzarela. Ai, que beleza. Isso é um problema sério da mozzarela. Ela gruda. Ela vem assim, uma coladinha na outra. É um absurdo. Eu acho que a mozzarela deve ser entregue bastante solto na outra. Porque a gente tem difíceis de partir isso aqui agora. Vamos aplicar o primeiro lençol de mozzarela nessa pizza. Está grudando demais. Assim. Pronto. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, do mundo maravilhoso do La Liga Total. Agora é a hora da gente se arrumar, dar uma descansada. Tá? A massa tá tudo pronto. Vou pra night. Tomar um banho, perfume, roupinha. Deixa a gente se inscrever mais tarde. Hoje é dia de dancing. De dançar, saculejar e ver amigos. La Liga Total tá no ar. E no ar. Music is in the air, 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 and I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel sick, but it's something that I must believe in, and it's there when you call me. All out my knee. Love is in the air. Love is in the air. Oh, oh, oh. Não tinha piante na festa, eu não tinha piante na festa, eu não tinha piante na festa. Vamos lá em casa, com uma saideira? Hã? Com uma pizza lá em casa, vamos? Hein? Vamos lá em casa. Vamos lá em casa, vamos lá em casa, vamos lá em casa. A conta da luta foi paga. Chega mais aqui, chega mais aqui, chega mais aqui, chega aqui, chega aqui, vir aqui. Almeida, chega mais aqui, você tá aqui. Muita amigo! O Tiara, você conhece? O Tiara, muito amigo! Mas pra filmar lá precisa ter esse cara lá. Paulo, Paulo, Paulo. Sim, sim, sim. Almeida, bem-vindo, bem-vindo a minha casa. Eu já fiz uma truta juntos aqui. Truta? 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 Paulo? Vai virar? O problema do Paulo, o problema do Paulo é que ele nunca nem o produtor. Essa câmera, vê se tá ligada. Mas tem você aí pra isso. Paulo? Vê se tá ligada aí. Ele tá no vermelho? Tá no vermelho. Tamo no ar, rapaziada. Paulo? Tamo no ar. Você tem talento. Você tem elanite. Elanite. Você tem estilo. Garoto sabido. Sem produtor, você não vai enxergar longe, não é não? Claro! Ajudem o cinema brasileiro! Ok. 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 Não dá mais. Isso é foda. Vamos fatiar essa pizza. Não. Cada um pega um lote e tempera do jeito que quiser. Ok? Aham. Somos quantos? 4. 1, 2, 3, 4. Cada um vai fazer a sua versão do Larenga Total pra um pedaço. Guerreiros e Guerrilheiras! Uma pizza com ovo e pouco de alho dá uma boa de uma limpeza no pere espírito. Olha aqui um pouco a pouquinho de molho de tomate aqui. Tá muito atento a mim, amigo. Não, não. Tá bonito, hein? Tá bonito. Deixa eu ver o teu bolso aí. Bota um pouquinho. Não, eu não quero. Deixa o Almir apresentar a pizza dele, por favor. Almir, fala pra mim. Um pouquinho de alho. Um pouquinho de alho. E agora? E agora? A piec de resistência é a seguinte. A piec de resistência é a seguinte. Tchaca 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 tchaca. Ah! Parabéns! Parabéns, Almir! Muito bem! Vai, Tânia está contigo. O amor. Vai ser a pizza... Não, olha só. A pizza tem alho e alho e cebola estão mais mangelicão. Pronto. A minha é muito manjericão, muito alho, porque alho é o que melhor faz bem a saúde que existe no planeta Terra, é o alho. E foi! Tá pronto? Pronto! Pronto! Almir, vem cantar no banheiro toda hora, hein, Almir? O alho maduro em você! Olha aí! Quatro, três estacionais! É a coisa nossa! É a coisa nossa! Amigo, é a coisa original! O fogo! Eba! Pronto! 25 minutos! A pizza tá pronta! Olha o cheirinho! Prato e pizza! Incrível! Tem azeite! Espera aí que não tem aqueira! Não, essa é a minha! Nossa, olha o que eu conheço, essa é a tua! É, mas passa aqui, ô... Pega, pega aí! Caram! Gostei, hein, malandro! Vitória! 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 Público maravilhoso! Vitória! E aqui, dê meu convidencial... Porém, comceğizio! Edo que inventam! Porém, eu sei... Vitória! Vitória! Vitória... Vitória! 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 Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu hábitat natural. Espera aí, o narrador chamou a gente de BenTV? Estou ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.